Música Presidente da República, Jair Bolsonaro, indicou os desembargadores federais Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues para as duas vagas de ministro em aberto no Superior Tribunal de Justiça Messode Azulay Neto, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e Paulo Sérgio Domingues, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região foram escolhidos para integrar uma lista de quatro nomes formada pelo Pleno do STJ no dia 11 de maio As vagas no tribunal decorrem da aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho, em dezembro de 2020 e Nefe Cordeiro, em março do ano passado Agora, os escolhidos serão submetidos à sabatina no Senado Federal e, se aprovados, serão nomeados pelo Presidente da República Música 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 Obrigado.